Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui sou eu André Ascar, diretamente uma live, mais um CP Responde. E hoje o CP falando sobre a provinha que vai ter no final de semana, a grande volta internacional da Pampulha. Aquela prova em BH que a gente dá a volta no lago, não é mesmo? Sobre essa prova que a gente vai falar, então qualquer dúvida que você possa ter, coloque no balãozinho, a gente vai trocando a ideia, falando sobre essa prova, que na verdade é uma grande confraternização, né? A gente pode dizer o que eu acho dessa prova. Essa prova, a primeira vez que eu corri, acho que tem uns 11 anos atrás, se eu não me engano. 11? Não, foi mais até. É, por aí, 13 anos. Que eu corri essa prova. Mas a primeira coisa que me vem à cabeça quando falo em correr essa prova, é que não é bem uma prova muito bem corrida, né? Você começa a correr mesmo ela lá pro sexto quilômetro. Tanto que a melhor experiência que eu tive nessa prova foi em 2017, onde eu consegui ir no Pilotão Premium, que foi a primeira vez que eles botaram aquele pilotão lá. Aí eu consegui correr lá na frente. Pô, aí foi bom demais. Aí a Pampulha se tornou a minha prova preferida. Que ali é uma prova rápida aquela volta da Pampulha, né? Se você não tá no bolo doido. Porque se você tiver no bolo doido, como mais de 20 mil pessoas estarão lá nessa prova da Pampulha, bom, se você tá buscando performance, tempo, eu ia dizer esquece, mas não vou falar esquece não. Vai lá pra frente. Chega bem cedo, tá? E fica ali uma hora esperando lá no cercadinho, lá na frente, pra largada. E mesmo assim você ainda vai ter que dividir com a galera que quer aparecer na TV, né? Vai ter transmissão ao vivo e tudo mais. E não necessariamente para correr a prova por performance. Porque na verdade a prova da Pampulha, a volta da Pampulha, a São Silvestre, são provas festivas. São provas comemorativas para o final do ano, fechamento, né? A gente encara muito mais isso como uma grande celebração da corrida. Não correndo muito rápido, muitas vezes tem gente que busca e tem as suas dificuldades. Porque tem que ficar indo de um lado pro outro. Muitas vezes fica quente pra danar lá em BH. Às vezes chove, às vezes não chove. Calor danado. Não é uma prova muito boa em termos de temperatura, clima, para performance. Porém, contudo, o planinho favorece. Se bem que tem aquela subida final ali do Mineirão, né? Que complica as pernas. Mas é final, mas tá tudo bem. É divertido. E nesse nível... Nível não é nível, né? Mas pensando na diversão e na celebração. É que esse ano, galera, do Corrida Perfeita, a gente vai estar lá no Da Orla Hostel. Pra confraternizar com todos os nossos alunos, nossos seguidores. Se quiserem dar um abraço, trocar uma ideia. A gente vai estar lá pra bater esse papo no pós-prova. Para os alunos do CP, haverá também um aquecimento antes da prova. Vai ser o nosso local pra poder deixar suas coisas e tudo mais. Poder unir a galera, trocar um papo, bater um papo, né? Falar sobre corrida e celebrar a corrida. Celebrar o ano, celebrar a vida. Esse é o grande ponto. Então a gente vai estar lá no Da Orla Hostel. Ali pertinho da largada, pertinho, pertinho. Pertinho não é pertinho, né? Mas é 800 metros da largada ali. Então fica fácil pra gente se encontrar, bater o papo e celebrar essa prova da Pampulha. Que é uma prova tão tradicional no folclore do corredor brasileiro. Uma prova bem interessante. Então já fica assim a minha dica pra você. Já vai tranquilo pra Pampulha. Vai lá pra se divertir. Vai bater tempo? Bom, a chance de você se estressar é muito grande. Porque lá a corrida às vezes aperta a funila. Você vai ter que subir em calçada, descer calçada, virar calçada. Vai pro meio, vai pro outro. Vai pegar uma pessoa mais lenta na sua frente. Com certeza, se você não tiver com a barriga na faixa lá na frente. Então tem que ficar desviando isso. Você pode acabar se machucando. Por isso que mais uma vez eu falo. Vai curtir. Vai de boa, vai numa boa. E de toda sorte, eu vou puxar uma galera que vai correr. A gente vai buscar, né? Correr ali pra um pace médio de 4,30 nessa prova da Pampulha. Mas vamos fazer um trenzinho. Ainda tô vendo como é que eu vou fazer isso. Pra não ter que matar a galera que vai tá comigo. Imagina cortando todo mundo no meio da Pampulha ali pra botar um certo pace. Ou então chegar lá com 6km de prova com um pace de 5,30 e ter que baixar os 17 lá, os 18 pra 4,30. Tem que apertar o cabo depois. Aí quebra o pilote. Então são estratégias que você tem que ter também quando você vai pensar na sua melhor prova. Você vai segurar até certo ponto e depois acelerar. Ou já tem que começar acelerando, cortando um pouco mais. Ou a localização. Lembrando que a prova também, ela tem bastante hidratação ao longo do caminho. Eu gosto muito de falar do kit da ESCOM. Parece um kit de feira, né? Vem com um monte de coisa. O mais tradicional é o torrone da Monte Reia. No Monte Reia, acho que é. O torrone. Tem torrone, tem café, tem balinha, tem alface, tomate. Tem tudo que você precisa pra semana com alimentação. É bem interessante. E eles entregam bastante coisa durante a prova. Então a hidratação normalmente não é um problema na pampulha. É uma festa. É uma prova que tem gente ao longo do percurso o tempo todo. Sempre aplaudindo, torcendo. É bem legal. É bem caloroso. É gostoso. Se você nunca fez, eu recomendo que faça. Mas pro ano que vem. Porque as inscrições já acabaram, né? Se programa pra aí o ano que vem. Se você quiser ir de forma mais buscando um tempo, bater o seu recorde em certa distância. Ou na distância da prova, que é sempre os 17, 900, 18. Você trate de gastar um pouco mais e comprar o prêmio. Se não, vai pro desafio de vir largando lá atrás, rasgando na frente de todo mundo. Porque dificilmente você vai ganhar dos quenianos ou dos atletas top brasileiros que vão estar lá pelo dinheiro. Beleza? Então, querendo ou não, como é sempre uma questão de desenvolvimento pessoal e performance individual, né? Faz o seu. Faz o que você quer fazer. E divirta-se. Não esqueça disso. Divertir-se nas provas é fundamental. E cuidado pra não arrumar confusão. Quando você for virar de um lado pro outro, pode acabar tropeçando em alguém que não tá pra performance. Então, compreenda que é uma prova com muita gente. Então, vamos respeitar todo mundo que lá está. Beleza? Bom, deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Dudu D.N. Estaremos mais uma vez na grande festa da Pampulha com o Corrida Perfeita no VIP. Valeu, Dudu. Estaremos lá. E por falar no Corrida Perfeita VIP no Corrida Perfeita lá no Daorla, vai ter uma grande recepção pros nossos alunos, né? Com comida, massagem. Até um barril de chope me disseram que vai ter no negócio. Mas vamos verificar esse troço direito aí. Samba, com certeza, vai rolar. O pessoal já tá querendo ver o TikTok dançando todo duro lá de novo. Meu Deus do céu. O povo tá sem conteúdo no Corrida Perfeita e fica fazendo essas gravações. Mas é isso, galera. O Rafael Novaes Ferreira. O que ingerir para recuperar depois de uma corrida de 10km? Uma refeição equilibrada, Rafael. É sempre recomendado. Agora, se você tem que ingerir 457 gramas de whey protein isolado ou se é da farinha de mandioca com batata baroa, não sei muito bem. Porque vai depender muito do seu desgaste nesses 10km, da sua dieta no qual você vem fazendo, vem executando. Beleza? Basicamente, uma alimentação equilibrada vai te recuperar. E tem que saber dessa intensidade dessa prova, não é mesmo? Hamilton Augusto, esse ano a ESCOM pisou na bola quanto a não ter camisa no kit. Pô, Hamilton, mas cara, esse é o kit econômico, né? Eu vou te ser bem sincero. A grande maioria das provas, eu não faço nada com as camisas. Eu dou pra alguém as camisas que eu recebo dessas provas. E na boa, a camisa da Pampulha, pô, ela é poluída pra caceta, cara. Cheia de propaganda, fica um negócio feio. Eu não lembro de uma camisa bonita assim da prova da ESCOM, né? Da Pampulha. Se você parar pra pensar, por exemplo, vamos pegar comparativamente com a do Rio, que teve agora, que foi uma camisa muito bonita. As camisas do Rio são bonitas. Aí você comparativamente com a Maratona do Rio com a Pampulha, fica um negócio cheio de propaganda nas costas, parecendo o time da terceira divisão, né, cara? Tem que botar propaganda em tudo quanto é lugar. Acaba que isso polui. Pro cara que tá vendendo a camisa lá, vendendo o evento, fica legal. Mas, pô, uma camisa bonitona, né? Tipo, olha lá, que nem essa, aquele Corrida Perfeita, sem marca. Daí que a pouco tem aqui, balinha Monte Rei, aí tem café do sítio, tem não sei o quê, um monte de propaganda. Eu acho que fica feia a camisa. Até mesmo por isso, a grande maioria das camisas, eu nem fico comigo, né? Eu acho bonito. Eu acabo ficando, eu acho bonito, né? Camisa da Corrida Perfeita, por isso que eu vou correr com a camisa da Corrida Perfeita. E acaba ainda possibilitando pra que você tenha um acesso numa inscrição mais barata, mais acessível. Sendo que o importante, muitas vezes, é só a corrida. Você só quer o número, só quer o chip pra correr, né? E o apoio, né, de hidratação durante a prova. E eu, preferencialmente, eu vou no kit econômico. Nem curtir o... Nem pegar a camisa, eu não pego, não. Tem a galera que ainda quer a camisa de finish, aí bota um pouco a mais pra receber ela. Bom, não é o meu perfil. Então, pra mim, quanto mais a prova entregar, eu prefiro muito mais do que uma camisa bonita. Uma prova com água é gelada o tempo inteiro. Isso, pra mim, faz muito mais diferença. Bom, galera, mandem perguntas aí, que eu tô aqui na disposição até as 20 horas. Qualquer dúvida, a tia Rosalda entrou aí, vou dar um joia pra ela. Oi, Rosalda. Vamos ter samba, funk ou axé lá na Pampulha, no nosso after. CR Blow, sair de 5km para maratona em um ano. É possível? Olha, é, depende do seu histórico de atleta, ou seja, depende de quem você é nesse momento. E que tipo de maratona você quer fazer. É uma maratona pra 5 horas e meia? É uma maratona pra sub-3 horas? Esses 5km, você tá correndo a quantos km por hora? Fazendo 5km a 15 minutos? Porra, sai fácil, hein? Se você estiver correndo aí, uns 5km pra sub-15. Olha lá, vai fácil essa maratona em um ano. Até mesmo sub-20, sai fácil a maratona. É só a gente trabalhar a resistência. Então, lembre-se sempre. É tudo quem você é e onde você quer chegar. Não é só a distância. Mas aí, quanto tempo fazer essa distância? Beleza? Que aí a gente vai traçando todo o caminho. Mas é possível sim. Rosaura Macedo, vai dançar na pampulha? Eu nunca danço. Sempre dou show. Coisa ridícula. Dançar é claro, festejar com os alunos. Vai ser massa pra caceta. Vai ser muito bom. Ana Patrícia Matos, teremos corrida perfeita? Sim, Ana. A gente vai estar lá no... Ai, caceta, esqueci agora. Goorla. É Goorla? É Goorla. Goorla Hostel. Vamos estar lá reunidos com a galera. Então, passa lá. Vem trocar ideia com a gente. Dá um abraço. Beleza? Eurípedes. Como melhorar o parâmetro rigidez na corrida? Eurípedes. É o stiffness muscular tendinho que você está dizendo. O trabalho de força ajuda muito nisso. Os exercícios pliométricos, né? Aquele apoio rápido pra trabalhar rigidez. O pula-corda é algo que trabalha essa rigidez músculo-tendão e vai te ajudar a melhorar essa rigidez. Um parâmetro interessante pra você ter, pra ver se você está trabalhando bem essa rigidez, é a sua própria cadência, que é o tempo de contato no solo, né? O que você está fazendo dentro de uma mesma velocidade. Quanto maior a cadência você tiver, aplicar menor vai ser o tempo de contato no solo dentro de uma mesma velocidade. Beleza? Então, nesse sentido, às vezes, você só trabalhar um pouco mais o apoio nos pés mais rápido no chão já vai te ajudar a trabalhar a rigidez músculo-tendinho aí. Trabalhando o apoio rápido da sua perna a cada passo. Rosaura, teremos dancinha? Depende da empolgação, da alegria, do amor que estivermos naquele momento. Fagneris, fratura na base do quinto metatarso. Podemos encaixar uma maratona na sequência? Uai, acho que pode, cara. Se você tiver recuperado a fratura, né? Mas se tiver fraturado, eu não aconselho, não. Tá? Tem que ver como é que é essa recuperação aí. Vamos ver se a gente é um bom diagnóstico, depois uma boa ação de recuperação, passando pelo ortopedista, depois do terapeuta. Liberado pra correr? Vambora, cabe. Mas eu não aconselho a correr fraturado, não. Rosana Gonçalves, 7503. Sim, isso é importante. Sim, isso é importante. Não é a camiseta que faz o atleta. Boa, Rosana, deve estar falando da água gelada. Beleza. Olha aí, ó. Avenida Otacílio Negrão de Lima, 277. A 800 metros da largada. É lá que a gente vai estar lá no hostel da Ola. Valdielio. Olá, boa noite. Quando o CP vai estar aqui em João Pessoa, Paraíba? Valeu. Rapaz, estamos estudando no mercado, né? A formação de novos profissionais é uma das nossas bases pra que a gente consiga chegar com qualidade pra galera, pra poder estar junto de vocês. Então, a gente tá passando por esse momento de formação de profissionais. Inclusive, se souber de algum profissional de João Pessoa, algum profissional de educação física que ame corrida e queira ser um parceiro nosso, que entre em contato com a gente, pra gente poder esticar essa conversa e dar esse abraço quentinho junto à galera da Paraíba. Eu tive aí duas vezes nesse segundo semestre e foi muito bom, foi muito legal. Quase virei um cidadão nordestino em setembro. E vamos nessa. Valeu, Valdielio. Aô, que cíntia, fácil de plantar, que não sara, estou fazendo fisioterapia e toque há três meses. Melhor parar de correr pra tratar? Olha, a corrida talvez esteja atrapalhando a sua recuperação por conta do estresse que você gera a cada apoio do pé, né? A fácil de plantar vai trabalhando a cada apoio que você faz. Eu não sei qual que é o grau. Isso aí, quem vai conseguir te falar bem é o seu fisioterapeuta que tá acompanhando o seu caso e sabe como é que tá esse problema e essa não evolução. Outro ponto que eu gostaria de destacar é se você já começou a observar os seus hábitos. Seus hábitos, se você fica sentado, se tá sentado com a perna cruzada, se você fica muito tempo na ponta do pé, se você anda de salto, por exemplo, durante muito tempo, isso tudo pode estressar essa região e te atrapalhar na sua recuperação. Algumas vezes mais do que a própria corrida. Beleza? Valeu. Deixa eu ver mais outra perguntinha aqui pra nós. Enquanto isso, hi-fi, galera. Vamos descendo. Valdiélio, massa. É nós, Valdiélio. A busca da corrida perfeita dos professores que possam nos representar nas cidades. Esse é o grande desafio. Rodrigo Figueiredo. Até hoje, tô dolorido da maratona monumental. Qual é, Rodrigão? Que isso, cara? Não treinou ou preparou bem pra ela, não? Muitas vezes, a recuperação, essa agressão no seu organismo que você sente pós-prova, pós-treino, quer dizer muito da sua preparação para essa ação, para a preparação para a maratona. Se você tá quebrado até hoje, talvez você tenha feito mais força do que você deveria ter feito para o dia, né? Mas, que bom. A dor passa, mas o orgulho tá lá, né? A gente ter concluído, cara. Parabéns pela prova. Edilton BJR. Você vai para New Balance 42K, Porto Alegre? Cara, eu tô estudando isso aí, viu, Edilton? Eu tô muito interessado nessa prova aí. Parece que vai ser uma prova bem legal, uma prova rápida e bem organizada, em abril, né? Mas eu tenho que fechar meu calendário 2024, que eu ainda não fechei, né? Tô esperando algumas inscrições, ver se eu vou ser inscrito. Entrei no sorteio aí pra Berlim, vou pro sorteio também da Ultra Trail do Mont Blanc, e dependendo do resultado dessas provas aí, eu faço todo o resto. Mas eu tô pensando nessa New Balance. E tô pensando nela, e tô pensando que eu tô atrasado em começar os meus treinos. Tenho que cortar essas férias logo, se eu quiser ter um bom desempenho na New Balance 42, lá de Porto Alegre. Vamos lá. Não temos mais perguntas, então eu acho que tá todo mundo de boa. Todo mundo ciente do que é a festa da pampulha com o METORRONE no kit de entrega. Pois é, galera, é isso aí. E aí vai chegando esse momento de final de ano de confraternização, como eu falei agora há pouco. É muito importante a gente já começar a planejar o ano que vem. Pra já entrar com o pé direito. Já saber quais são os momentos do seu ciclo de treinamento, onde você vai apertar, como é que vão ser suas viagens. Esse planejamento prévio pra todo o seu ano de treinamento acaba se tornando uma base de um bom desenvolvimento na sua corrida. Porque de agora você já sabe quais são as provas que você vai fazer pro ano que vem. Mesmo que você vai passar dezembro, janeiro, meio que de férias, fazendo um treininho mais leve. Mas você já sabe quando que você vai ter que fazer força. Você já se prepara mentalmente pra isso. Os seus treinos de agora já tem um sentido maior do que simplesmente ficar queimando o álcool e a ceia de Natal. Então já bota essa proposta pra você colocar no papel o seu treinamento, o que você precisa evoluir pro próximo ano na corrida. Buscar uma boa prescrição de treinamento, um bom planejamento que vai te ajudar demais. E se você precisa buscar isso, precisa de ajuda com a prescrição de treinamento. Vem treinar com a gente no clube Corrida Perfeita. Beleza? E vamos ser felizes juntos. Pra que cada ano a gente possa realmente comemorar e celebrar a vida com todas as conquistas que a gente teve com a corrida. Beleza? E assim a gente vai sendo feliz com a corrida. Porque atleta corredor só é feliz correndo, né? Machucado? Ah, meu Deus! É uma tristeza só. Então vamos buscar nos manter em movimento, correndo, saudáveis e felizes. Beleza? Bom, gente! Foi uma live bem curtinha hoje. Live já em ritmo de final de ano. Pra galera que vai pra Populha, aquele abraço. A gente se vê lá. Pode encontrar comigo ou na prova ou na retirada de kit. Sei lá, eu só vou retirar o kit naquela bagunça aqui. Meu Deus do céu! Aconselho a quem a quem é de BH a já tirar o seu kit na sexta, na quinta-feira que vai estar aberto. Não deixar para o sábado porque normalmente aquilo lá é um inferno. São as caravanas chegando tudo ao mesmo tempo. Então ficam três horas na fio lá pra você fazer a retirada do kit. Então, se possível, retire o seu kit antecipadamente para você não se aglomerar lá junto com a galera. Se possível, tire antes. Beleza? E vamos ser felizes. Ou na retirada de kit ou na prova ou lá no nosso after lá no hostel da Orla. Beleza? Valeu, galera. Queira abraço. Peraí que tem um balãozinho aqui que surgiu. Olha lá. Qual a melhor forma de aumentar a cadência? Uai, a melhor forma de aumentar a cadência é aumentando a frequência de passos. A melhor forma para te ajudar a aumentar a frequência de passos fazendo os educativos colocando o metrônomo para fazer a marcação e assim você vai ajustando a entrada de cada pé em cada isso aí vai te ajudar a aumentar a frequência aumentar o passo quente a você pensar chão quente chão quente chão quente o pé está quente está quente aí pode fazer ir mais rápido na sua frequência aumentar a sua frequência de passos aumentar a sua frequência de apoio beleza? É simples não é difícil é só você correr de forma consciente então aquele abraço fiquem bem uma boa noite boa semana e até a próxima tchau, tchau 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 tchau